Questão 84, questão de física da FUVEST 2009, primeira fase. Você é da frente pra você ler, pausa o vídeo, lê primeiro, depois eu faço com você. Aproveita que tá pausado. Se você já é inscrito no canal e confia no meu trabalho, deixa um like agora, porque eu sei se você esquece depois. Se você não é inscrito no canal ainda, não precisa dar like, só aproveita o vídeo, se diverte aí, aprende bastante, beleza? Bora. Um trocador de calor consiste em uma serpentina, pela qual circulam 18 litros de água por minuto. Ah, tá aqui. Achei. Essa daqui é a serpentina, certo? E aí sai por aqui. A água entra na serpentina, a temperatura ambiente de 20 graus Celsius, e sai mais quente. Com isso, resfria-se o líquido que passa por uma tubulação principal, na qual a serpentina está enrolada. Em uma fábrica, o líquido a ser resfriado na tubulação principal, que é essa, né? Também é água, só que ela está a 85 graus Celsius, mantida a uma vazão de 12 litros por minuto. Quando a temperatura de saída da água da serpentina for 40 graus Celsius, será possível estimar que a água da tubulação principal esteja saindo a uma temperatura tesão de aproximadamente quanto? Parece complicado esse exercício, né? Mas vamos lá, ver se faz sentido isso aqui com vocês. Vamos pensar na física do que está acontecendo aqui. Existe uma água que está passando por essa serpentina aqui. Beleza? Essa água entrou a 20 graus Celsius e saiu a 40. Por que essa água da serpentina esquentou? Porque ela recebeu calor, recebeu energia. De quem que ela recebeu energia? Da água que está entrando aqui a 85 graus Celsius. Existe uma diferença de temperatura entre os 20 da água da serpentina e os 20 da água do tubo. Ou, e os 85 da água do tubo. Existe uma diferença de temperatura. Então, naturalmente, a água mais quente fornece calor para a água mais fria. Fornece energia. Tudo bem? Para resolver esse exercício, eu vou precisar usar o fato de que a quantidade de calor trocada pela água do tubo mais a quantidade de calor trocada pela água da serpentina tem que ser igual a zero. Porque é um sistema fechado, né? Eu não estou levando em consideração nada além da serpentina e do tubo. Então, o calor trocado pela água do tubo vai ter que ser negativo. Por quê? Porque a energia está saindo do tubo. E o calor trocado pela serpentina vai ter que ser positivo. Por quê? A água do tubo, a água da serpentina, está recebendo calor. Aí, o negativo desse com o positivo desse vai se anular. E eu vou ter que essa soma vai dar zero. A questão é que quantidade de calor... Tem uma fórmula, né? Quantidade de calor trocado é dada por massa, calor específico, variação da temperatura, certo? Eu tenho a temperatura de entrada e saída da água da serpentina. Então, a variação de temperatura está de boas. O Czinho, ele não deu. Eu sei que é 1, mas provavelmente a gente nem vai precisar nesse exercício. Ele vai cortar. Porque é água aqui e água aqui. É a mesma substância. O problema é essa massa. Ele não me deu massa, mas ele me deu vazão. Ele falou que... Cadê? A vazão da serpentina é de 18 litros por minuto. E ele disse que a vazão do tubo é de 12 litros por minuto. Beleza? O que é vazão? A vazão vai ser volume dividido por tempo. É o volume de líquido que escorre dividido pelo tempo de escoamento. Beleza? Essa é a ideia. Isso é uma vazão. Tá. Só que aqui na fórmula eu tenho massa e eu não sei o volume. Ainda por cima. Certo? Então eu vou ter que pensar da seguinte maneira. Densidade do líquido é massa por volume. Ou seja, volume é massa dividido por densidade. Tá legal? Ou melhor ainda, massa... Vou precisar assim, né? Massa é densidade vezes volume. Esse daqui vai ficar mais interessante. Olha que muito louco o que eu vou fazer, pessoas. Tá vendo isso aqui? Ao invés de energia trocada pela água do tubo, eu vou escrever massa da água do tubo, calor específico da água, vezes variação de temperatura, que vai ser a temperatura final, que ele chamou de tesão, menos a inicial, que é 85 graus Celsius. Mais... Aqui é a mesma coisa, ó. Massa de água da serpentina, vezes calor específico da água, vezes a variação de temperatura. Era 20, virou 40, a variação é 20. Tudo isso igual a zero, certo? O C corta, e ao invés de MT, eu vou escrever densidade da água, vezes volume da água que passa pelo tubo. Beleza? Olha que louco. Massa é densidade vezes volume. Vezes tesão, menos 85. Mesma coisa aqui, ó. Ao invés da massa da água da serpentina, eu vou colocar volume da água na serpentina, vezes a densidade, né? Densidade da água, vezes volume da água na serpentina. Vezes 20. Igual a zero. Agora, para ficar mais legal, volume sobre tempo é vazão. E ele me deu vazão. Então, eu vou pegar e dividir todo mundo por ΔT. Esse cara, esse cara, e até o zero eu deveria dividir, né? Só que zero dividido por qualquer coisa é zero, então não precisa escrever. Agora, isso aqui, ó. Volume dividido por tempo é vazão. Isso aqui, ó. Volume dividido por tempo é vazão. Além disso, tanto esse termo quanto esse termo tem a densidade. do mesmo líquido, que é a água. Então, eu posso cortar. No lugar de vazão da água do tubo, eu posso escrever... Opa! Coloquei nas cores ao contrário, né? Peraí, deixa eu colocar nas cores certas. Amarelo é esse, que é da serpentina. E marrom é esse, que é do tubo. Então, ao invés de vazão no tubo, eu posso escrever 12. E eu nem preciso deixar no sistema internacional. Posso deixar litros por minuto. 12 litros por minuto. Vezes. Temperatura menos 85. Mais. No lugar da vazão no tubo, eu posso colocar... A vazão da serpentina. Eu posso colocar 18 litros por minuto. vezes 20, igual a zero. Por que eu não precisei trocar a unidade? Porque aqui está em litros por minuto. Aqui está em litros por minuto. Vai cortar também. Tá bom? E agora é só fazer essa conta aqui. Vamos ver o que dá para fazer. Dá para simplificar por 12? Dá para simplificar todo mundo por 12. Aqui por 12 corta. 12 é 2 vezes 6. Não é? Então, eu vou cortar o 6 daqui. Vai ficar 3. E o 2 daqui vai ficar 10. Então, deu 30, né? Passando a limpo, eu tenho tesão. Eu tenho tesão. Eu tenho tesão. Menos 85. Mais 30. Igual a zero. Menos 85. Mais 30. Dá menos 55. Passa para lá. O tesão. Está em 55 graus Celsius. Que a resposta torna a verdadeira alternativa C. Era um exercício de hidrodinâmica? Um pouquinho. Era um exercício de termodinâmica? Sim, bastante. Mas, principalmente, ele era um exercício de conversão de grandezas. Beleza? Então, você tinha que partir aqui da termodinâmica e pensar na quantidade de calor trocado. Lembrar da fórmula. Mas, você precisava fazer aparecer a grandeza que ele deu. Que era volume. Ou melhor, vazão. E não massa. Tudo bem? Essa daqui era a manha desse exercício. Eu espero que eu tenha conseguido ser claro. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se foi, não esquece de deixar um like para me ajudar aqui no canal. Já se inscreve no canal e dá um peteleco no sininho para ser notificado das próximas lives. Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda nos comentários. Se quiser solicitar que eu faça a resolução de outra prova que eu não fiz ainda no canal, pode mandar nos comentários também. Sempre prazerzaço. Revê-los. Um beijo. E até a próxima questão. Tchau.